Eu estava fazendo uma reportagem para o caderno de economia na Avenida Nações Unidas, já tinha terminado quando minha chefe de reportagem entrou em contato comigo mandando eu ir para o local do incêndio. Ela me passou as primeiras informações, que ainda eram poucas ali naquele momento e em cerca de 10, 15 minutos cheguei ao local e tentei entrar por dois lados, tinha isolamento, não consegui. Na minha segunda tentativa, os moradores também estavam muito tensos, me impediram de trabalhar, então eu consegui, num terceiro momento, pedir para uma moradora de um prédio para eu subir no apartamento dela e para tentar um ângulo melhor. Tive sorte, era o sétimo andar de um prédio que fica atrás da favela onde estava tendo um incêndio e de lá eu pude ver toda a situação, todo o drama daquelas pessoas e consegui registrar essas imagens. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti